Então, eu hoje venho aqui ter convosco para vos darem uma mensagem relativamente ao futuro. Nós iniciámos o ano de 2022 ainda com pandemia. Tivemos, infelizmente, o início dela mesmo em 2020. E conseguimos, sensivelmente, a meio do ano, livrar-nos dessa pandemia com o esforço de todos. Mas, em fevereiro, desplotou-se um conflito entre a Rússia e a Ucrânia que nos tem impactado na nossa vida do dia a dia. Nós, de facto, estamos num período muito desafiante. Mas eu queria dar-vos também uma esperança relativamente ao futuro. Porque nós, no Crédito Agrícola, e convosco, nossos clientes, nossos associados e nossos amigos que connosco trabalham e que nós participamos nos vossos anseios, também nos vossos projetos, queremos desejar-vos que o futuro será cada vez melhor. Nós, bem sabemos, que estamos num período em que, por força destes dois eventos que comecei por vos descrever, têm vindo a impactar seriamente na atividade económica de todos nós. Temos assistido ao crescimento galopante da inflação. Temos assistido ao crescimento também galopante das taxas de juros. Mas eu queria garantir às famílias portuguesas, aos nossos clientes, que nós estamos cá para vos ajudar. Nós estaremos atentos a todas as dificuldades que as famílias tiverem, a todas as dificuldades que as empresas tiverem. O Crédito Agrícola está próximo de vocês. Nós somos um banco de proximidade. E, com isso, nós vamos conseguir lutar e ultrapassar estas dificuldades que, entretanto, têm existido e desejar-vos a todos um Natal muito feliz para as vossas famílias e para todos os vossos colaboradores e para todos nós. Muito obrigado. Bem-hajam-vos em nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto